Quando chega a noite lá no morro A batucada se inicia Quando chega a noite lá no morro A batucada se inicia Toca cuica, pandeira e frigideira Se não tem surdo bate no assento da cadeira E então a mulata atraente Sai dançando alegremente Esse ritmo que é muito parceiro E tem o nome de samba brasileiro Por aí vocês veem Não podemos estressar O que é nosso nós devemos conservar Nós que somos patriotas devemos nos orgulhar Em matéria de ritmo Samba em primeiro lugar Esse ritmo que é muito parceiro E tem o nome de samba brasileiro Por aí vocês veem Não podemos estressar O que é nosso nós devemos conservar Nós que somos patriotas devemos nos orgulhar Em matéria de ritmo Samba em primeiro lugar Em matéria de ritmo Samba em primeiro lugar